A chuva, além de ser bem-vinda, não deve atrapalhar as festividades do Natal. Pra mim tudo é bem-vindo, é sol, é chuva, pra mim tudo é bem-vindo. A gente vai passar em casa, com a família, vai ser bem tranquilo mesmo. Se Deus quiser, tá tudo sendo bem preparado. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, o tempo deve ficar assim, nublado em boa parte do estado. A previsão é de chuva a qualquer hora do dia, pra todo final de semana, e também para a segunda-feira, feriado nacional. Em algumas cidades do estado, as chuvas podem vir acompanhadas de rajadas de vento e raios. Teremos chuvas neste final de semana e no próximo, já no começo da semana, já pegando o Natal, as chuvas ainda vão permanecer aqui no estado de Goiás. Lembrando que essas chuvas vão cair de maneira irregular, porque ainda estamos com o fenômeno ninho, e sim, essas chuvas vão cair também em volumes diferentes. Então, nós temos um alerta para chuvas intensas para os próximos dias. A temperatura pode variar de 23 graus a 39 graus, com a umidade do ar oscilando entre 17% e 90%. Aqueles que planejam viajar devem ficar atentos às mudanças no clima. Se vai sair ou viajar no período do Natal, já se prepare no seu planejamento para a questão das chuvas, que vão ocorrer em várias regiões do estado de Goiás. A chuva atrasou as compras da Angelita. Ela é mãe do João Pedro e da Helena. Eles só saíram de casa nesta sexta-feira, quando a chuva deu uma trégua. Hoje está mais um tempo melhor para andar com as crianças, né? Vem comprar os presentes. Vai comprar o quê? Sim, um tênis. Para quem? Para os filhos. Para não deixar de atender os clientes, o Abimael recorreu a algumas estratégias. Entre elas, estendeu o horário de atendimento na loja de calçados. Ele e os funcionários vão trabalhar até no domingo. A intenção é essa de ir até mais tarde, até bem tarde mesmo, tá, pessoal? Com chuva ou sem chuva, os clientes chegam. Por isso, é preciso estar de olho nos preços. Se você procurar, pesquisar, você vai encontrar coisas boas e baratas. Eu vim comprar um cobre-leito e vim comprar uma bolsa com a sobrinha minha. Vai dar de presente no Natal? Ah, de presente. Eu gosto muito de presentear as pessoas. Tchau. Tchau.